É uma alegria receber esse povo todo que opera no ecossistema de inovação Capixaba. E hoje nós estamos fazendo o pré-lançamento do SX, que é o Espírito Santo Innovation Experience. É o evento de inovação que acontece, promovido pelo SEBRAE, com o apoio de diversos parceiros. Acontecerá em novembro, dia 10, 11, 12, 13 de novembro de 2022. O que é necessário para termos um ecossistema de inovação cada vez mais robusto, cada vez mais fortalecido. E vamos abrir oportunidade para que as pessoas, as entidades, as organizações, as empresas possam fazer a sua pré-reserva para participar no evento no final do ano, que é onde acontece o encontro do ecossistema de inovação Capixaba. Um evento como esse tem um simbolismo enorme, porque é onde os atores que vão construir um futuro melhor para o estádio estão se encontrando e estão se sensibilizando na construção desse futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao ESX. Viemos aqui hoje, representando a Dock Stage, para buscar cada vez mais conectar com outras empresas de tecnologia no estado do Espírito Santo e ajudar o sistema a crescer cada vez mais. Eu participo como empreendedor há mais de 10 anos do ecossistema Capixaba. Durante toda a minha trajetória, eu tenho acompanhado o trabalho do Sebrae, que tem sido incrível e tem dado um retorno muito grande, não só para as startups, mas para os empreendedores, para o ecossistema geral. Realmente tem sido algo que tem ajudado muito as empresas. Queria, inicialmente, dizer do prazer de estar representando a Universidade no ESX 2022. Parabenizar o Sebrae por essa iniciativa belíssima, importante, para o nosso estado. Parabenizar o Sebrae por essa iniciativa.